E aí eu sempre vejo a minha roupa e a roupa de João, só que esse mês ficou muito confuso, eu tive que fazer realmente tudo em cima, porque eu e a menina, porque eu não sabia como fazer e aonde fazer também, porque já tava tudo certo lá, né, aí teve que mudar tudo assim de uma hora pra outra, aí eu botei a roupinha hoje pra começar a fazer a roupinha dele e a minha de João a gente vai botar, porque é um tema bem tranquilozinho de roupa, aí a gente vai colocar uma nossa mesmo e pronto, mas vai dar certo, vai ficar coisa marrinha, vocês vão ver. Aí terça-feira tem o mês de adversário e quem vai fazer é o mesmo pessoal de sempre do começo, o pessoal que é lá de Salgueiro, que fazia o de Petrolina tudinho e agora vai ser todos aqui, mas eles que vão vir porque eu disse a vocês, né, quando eu me apego, já era, eu fico quase trazendo quem fazia até meu cabelo lá. Já tô me adaptando. Aí a menina que sempre fez que vai fazer, aí ela vai vir. E tá tudo muito lindo. Esse tema, vocês falaram desse tema desde o começo, desde o começo que vocês, não, vai ser tal, vai ser tal, vai ser tal. Tem que ser, mas ia ser até na roça esse tema, mas aí vai ser aqui agora. Porque mudou tudo, né, os planos. Vai ser aqui. Vai achar a coisa mais linda. Minha gente, bom dia. Acordei, na verdade minha noite não foi das melhores, mas eu dormi, fiquei dormindo e acordando. E hoje a gente tinha ido sair pra comer, pra comer. Quando é hora e andei ele dorme, que é hora que ele dorme direto já, vai pra casa. Ele já chegou a dormir. E aí 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 E aí